Já foi posto pela secretária já há algum tempo o projeto de lei denominado Corpo e Postura do município de Petrolândia. Desde o ano passado, o projeto chegou aqui na casa e alguns vereadores, a maioria dos vereadores, achou por correto, por recomendado, fazer uma audiência pública, estudar as pessoas do município que serão os atores envolvidos no pós-aprovação desse projeto. Procurar ouvindo as pessoas algumas opiniões, alguns posicionamentos, consensuar algumas coisas para que os vereadores consigam votar de forma mais correta, de forma que não venha a prejudicar a população por falta de informação. O projeto original chegou aqui no ano passado, por volta do meio de agosto para setembro mais ou menos. Tivemos algumas reuniões com os vereadores aqui da casa, nas comissões. Tivemos pelo menos um encontro com o executivo do município, onde foram consensuadas algumas questões e que é que precisa apresentar a população para ver o que a população acha do que nós consensuamos. Porque uma coisa é o que eu acho, uma coisa é aquilo que eu acredito, uma coisa é aquilo que as pessoas que estão envolvidas vão sentir e sabem na realidade. Então vou fazer aqui uma explanação de algumas partes, das partes que discutimos com o executivo e que tivemos alguns consensos e, a posteriori, fazer aqui algumas explanações sobre alguns pontos que não foram discutidos ou que não foram consensuados ainda. No artigo 14 do Código de Constituição, O que é que joga? Então, o artigo 14, ele trata das penalidades. As penalidades não previstas e não qualificadas no nexo único desta lei, poderão ser qualificadas por similaridade com este, com a indicação do artigo relacionado, não acedendo o valor de 5 mil UFM, e 5 mil UFM que estariam em torno de 10 mil reais hoje. Parágrafo 1, a não indicação do artigo implicará a inunidade do ato respectivo. Nessa parte, nós aqui na Casa Compreendadores entendemos que, ao ser identificado algo, alguma penalidade que não foi prevista na lei, o correto seria essa lei ser emendada, colocar uma emenda a essa lei para colocar especificamente essa penalidade e colocar o valor específico. Artigo 29. Para preservar, de maneira geral, a higiene pública, fica terminantemente proibido lavar roupa em chaparezes, fontes ou tanques situados nas vias públicas, consentir o escoamento de água servida das residências para a rua, conduzir-se às precauções devidas quaisquer matérias que possam comprometer o asseio das vias públicas, queimar mesmo os próprios quintais de lixo ou quaisquer corpos em quantidade capaz de molestar a vizinhança, aterrar vias públicas com lixo, materiais velhos ou quaisquer detritos, conduzir para as cidades, vírus ou povoado do município, doentes, portadores de moléstia, de infecas contagiosas, salvo com as necessárias precauções de higiene e parafina e tratamento. Então, nesse ponto aqui, nós concessuamos aqui durante um momento que seria enviar, o município vai apresentar algo tipo lavar roupa em chafariz. E se alguém vai lavar roupa em chafariz, obviamente é porque essa pessoa não tem a água em casa. Mas o município fez aqui um concessuamento que a posteriori, não sei se o meu executivo vai fazer como ficou, ou se não eu mesmo faço aqui, mas gostaria que eu serve. Faça aí, Mãe. Vamos lá, faça aí. O artigo 34. As residências urbanas, suburbanas e rurais deverão ser calhadas e sem gretas, sem fissuras ou sem buracos entre as paredes, sem prejuízo e outras exigências das autoridades sanitárias de qualquer esfera da federação. A casa também entendeu que não cabe ao município exigir da população algo que a população não vai poder fazer. Como é que poderia fazer em relação às casas que são construídas apenas de tijolos? Então, houve um consenso que daqui a pouco eu apresento aqui mais na frente. Artigo 37. O lixo das habitações será recolhido em basílias apropriadas, providas de tampas ou por sacos plásticos, para ser removido pelo serviço de limpeza pública, obedecido ao aluno estabelecido pelo adaptamento competente. Parágrafo único. Não será considerado como lixo os resíduos de fábricas e oficinas, os restos materiais de construção, os entulhos provenientes de demolições, as matérias experimentícias e restos de forraio das cocheiras e estábulos, as falhas e outros resíduos das casas comerciais, bem como terra, folhas e caras de jardins e quintais particulares, os quais serão removidos à custa dos respectivos inquilinos ou propriedade. Aqui, a casa entende, ou pelo menos parte da casa entende, que as responsabilidades do município em relação a coletar alguns materiais e que era feito, foi feito durante todo o tempo, se não todo, mas pelo menos parte, deve continuar sendo a responsabilidade do município. O cidadão, hoje, o município passa por alguns aportes financeiros, dificuldades financeiras, o cidadão passa por mais ainda. Então, no entendimento dessa casa, a parte de coletar folhas, galhos, ou seja, poda de árvores nas casas. Se o município obriga o cidadão a ele fazer esse tipo de coleta, no nosso entendimento, vai haver uma derrubada de árvores geral e generalizada no nosso município, que não é bom para o meio ambiente. Em relação aos entulhos, propusemos aqui ao executivo que fosse criada uma taxa, uma pequena taxa, um quantitativo de recurso, um montante pequeno de dinheiro para que o próprio município retirasse esse sete de entulhos nas construções ou nas pequenas reformas das habitações. Pois entendemos que uma grande reforma ou uma grande construção, retirar o entulho por conta particular não seria um grande problema. Mas, a fazer uma pequena reforma, algo pequeno na sua casa, algo de pequeno porto, para quem já não tem condições, ficaria inviável a pessoa fretar uma caçamba ou algo do tipo para colocar esse entulho. No artigo 40, trata das chaminés, de qualquer espécie de fogão e de casas particulares, de restaurantes, de pensões, de hotéis e de estabelecimentos comerciais e industriais de qualquer natureza que terá uma altura suficiente para que a fumaça, a fluide ou outros resíduos que possam expelir não incomode os vizinhos em conformidade com a legislação vigente. Coloca aqui no parágrafo 1º, no parágrafo 2º, que em casos especiais as chaminésis poderão ser substituídas por aparentes eficientes que produzam o idêntico efeito e em casos especiais as chaminésis poderão ser dotadas de filtros ou caixas que possibilitem a diminuição de fumaça, fluide ou outros resíduos que possam expelir a fim de que não incomodem os vizinhos. É preciso estudar esse ponto, o gajo concorda que a poluição não é algo benéfico para o município de nenhuma forma, mas foi colocada a quantidade de multa e é preciso de um tempo que seja dado um tempo às pessoas que fazem uso desse tipo de serviço para haver uma adequação. Houve algum consenso desse tipo que eu vou perguntar daqui a pouco. No artigo 41, fica proibida a instalação de comércio e indústria que desprete a gestos e produtos com contaminantes de qualquer natureza na zona urbana, povoados e vilas, nos foros, comunanciais e plantações. Então, nesse ponto aqui fica proibida a instalação. E aí, ficou colocando aqui que está faltando se já estão instaladas. As instalações comerciais e industriais que desprete de desgéditos e produtos que são contaminantes de qualquer natureza em rios e lagos não é interessante para ninguém. Então, foi colocado que fica proibida a instalação um tênis que a partir da aprovação da lei e ficou faltando colocar a adequação de como fazer com as que já existem no município, se é que já existem. No artigo 45, é proibido ter depósitos ou expostos à venda a árvores doentes, frutas não sazonadas, legumes, hortaliças, frutas ou ovos deteriorados, alimentos acondicionados em refrigeradores com defeito na temperatura ou em desacordo com os padrões estabelecidos em normas sanitárias, oriundo de óculos competentes em aferição de salubridade à temperatura. então, a Câmara de vereadores os vereadores entendem que está corretíssimo agora propusemos que essas mesmas exigências que são colocadas aqui para os particulares para o privado ela também seja colocada para o público pois é de notório conhecimento que a entrega de merendas escolares por exemplo na área rural do município ela não obedece esses requisitos nós não dispomos ou quem está fazendo o serviço não sei se é direto especializado não dispõe de um carro frigorífico para fazer esse transporte da forma que está sendo exigido aí então a gente quer que seja colocado na lei da mesma forma que se cobra do privado na mesma medida seja cobrado do público também no artigo 46 toda água que tem de servir na manipulação ou prepara de gênero alimentício desde que não provém de abastecimento público deve ser comprovadamente pura então a casa concorda e discorda porque a gente discorda e toda água que tem de ser servida na manipulação ou prepara de gênero alimentício desde que não provém de abastecimento público não para todo mundo para o particular e para o público é a gente tem de discutir de algum jeito dessa casa a gente também compõe uma matéria dos blocos locais nesses dias dos encaminhamentos para a questão da água tratada na área rural do município especificamente na área de comandância e a gente entende que não pode ser só para o privado o público também tem que oferecer água tratada para toda a população no artigo 49 não é permitido dar o consumo de carne fresca de aves polvilhos suínos ou caprinhos que não tenham sido abatido em matador careceado pelo poder público então nesse caso específico aqui o matador público do município ele abate os animais ovinos caprinos suínos ovinos e nós temos uma quantidade grande de abatedores de água no nosso município entendemos que o abatedor de água deve servir a população carne que não seja fresca que não seja de boa qualidade mas entendemos que o município precisa sentar e viabilizar uma forma de como esses abatedores se não estiverem legalizados se adequarem ao que o município quer porque a gente não pode permitir que feche os abatedores criando a lei a lei vai fechar mas você cria na lei a multa por quem descumprir a lei e o que iria em testa viabilizar o abatimento de aves no município que iria gerar um grande desemprego macro que a gente tem no município a gente precisaria ver esse ponto de como sentar com as pessoas que abatem aves outros animais que você já tem no matador como fazer esse credenciamento de forma para ligar a população no artigo 54 o salão de barbeiro cabeleireiro e congêneres é obrigatório uso de toalhas lamas e uso descartáveis os oficiais ou empregados no salão durante o trabalho custos apropriados e grosamente limpas a gente no momento das nossas discussões aqui com o executivo a gente não entendeu o direito que seria essas toalhas a gente procurou aqui alguns salões de cabeleireiro tem alguém aqui no momento de hoje mas o projeto você soou mais na frente foi feito um consenso inclusive devemos discutir num outro momento a situação de como fazer com as lâminas as lâminas das barbearias dos cabeleireiros são colocadas em um vasilhão que é aquela que depois a viagem sanitária recolha mas num outro momento presidente deveríamos colocar aqui um projeto aqui na casa para como fazer com as lâminas do dia a dia do nosso município as lâminas descartáveis das nossas residências não serão preguidos banhos nos rios nos corpos ou macorros no município nos locais que foram expressamente proibidos pelo executivo então a gente consensuou que o município deveria colocar mais ou menos ou deveria ser esses locais de proibição tivemos um consenso foi colocado na frente aqui a sugestão do executivo mais ou menos seria esses locais de proibição artículo 62 é expressamente proibido que perca o sossego público com ruídos ou sons excessivos evitáveis tais como os motores de explosão dos provínios de silenciadores ou com o eixo sem mau estado de funcionamento de cozinhas parentes tipo dos campainhos ou quaisquer outros aparelhos a propaganda realizada com alto falando de bombas tambores correntas sem pré-organização da prefeitura os produzidos por arma de fogo os porteiros de bombas e demais bombas ruidosos os apitos os silvos de sirene de fábricas as sirene de fábricas que é dentro eu cinemas ou estabelecimentos outros com mais de 30 segundos ou depois das 22 horas os paduques com gados e os divertimentos congênios sem licença das autoridades o uso de caixa de som que incomoda a população em qualquer ambiente nesse ponto aqui a gente precisou que o município que ficasse claro em relação a proibição dos fogos porque nós somos aqui do Nordeste temos aqui o São João São Pedro Santo Antônio as festas boninas e as próprias comemorações que são utilizadas os fogos e eventos religiosos essas coisas que fosse colocada nessa lei de forma expressa em relação especificamente aos fogos a utilização de fogos Artigo 86 é proibido de embarassar ou impedir qualquer meio o link de trânsito de pedestre ou veículo das ruas passeios registrados e caminhos públicos é certo para efeito de obras públicas ou quando exigentes policiais determinarem parágrafo único sempre que houve necessidade de interromper o trânsito deverá ser colocada a centralização do planejamento visível de dia e luminosa à noite então aqui a gente novamente bateu na década que se para as obras públicas pode ser feito para as privadas também devemos criar uma lei específica tanto para o público quanto para o privado se está fazendo uma obra privada é proibido ter uma regra específica a obra pública deve seguir a mesma regra específica é o entendimento da gente no artigo 97 observadas as exigências sanitárias a que se refere ao artigo 57 deste pódio que é emitida uma atenção de estábulos e cocheiras próximo à zona urbana do município pede licença e fiscalização da prefeitura aí parágrafo único a criação ou a engorda dos animais tratados no caputo nesses artigos 96 dessa lei não poderá ser realizada a menos de 500 metros da zona urbana do município então os vereadores pelo menos a comissão dos vereadores nos reunimos com algumas pessoas que criam animais aproveitando uma parte do esgoto da nossa cidade existe aqui do lado direito aqui na do lado direito da BR vários criatórios de animais que parte deles são de reaproveitamento do esgoto na caixa de decantação ao longo da frente do hospital e o nosso entendimento é inviável o município propor a inutilização do reaproveitamento do esgoto por aquele esgoto que é reaproveitado ele não vai cair no rio então nós propusemos que fosse colocado uma distância menor em relação a esses 500 metros aí chegamos a um consenso nesse sentido também artigo 98 dos cães e cães e gatos que foram encontrados nas vias públicas da cidade e vilas serão apreendidos e recolhidos ao depósito da prefeitura parágrafo 1º 2º 3º e 4º dado sobre o assunto na transe de cães e cães e gatos que são registrados serão notificados devendo retirá-los em tempo prazo sempre serão os animais igualmente toados 3º quando se tratar de animais de raça poderá prefeitura a seu critério agir de conformidade com o vestibulo para a curva do artigo 95 desse cobre e o quarto os cães e gatos que se encontrarem com doenças de pé contagiosa de difícil ou de adequado curso de tratamento a fim de se proteger e resguardar a saúde pública serão sacrificados à exceção daqueles que os donos assumirem a responsabilidade econômica e técnica pelo tratamento o vereador Antônio fez uma proposta sobre esse assunto a gente não tem consensuado nesse ponto que é serão encaminhados para as associações em vez de ser sacrificados aqui na parte do sacrifício dos animais esses animais em vez de ser sacrificados deverão ser encaminhados para as associações para arrecadar recursos para o devido tratamento ao invés de sacrificar isso foi uma proposta de vereador já a posterior das réunas que tivemos e aqui no terceiro a gente novamente entende que quando se tratar de animais de raça poderá prefeitura a seu critério agir de conformidade conquista de grupo para o fundo a gente entende que a prefeitura tem que colocar a lei claro a gente pretende aprovar uma lei na Câmara de Vereadores que a posterior o município possa colocar um decreto atrás do outro modificando a seu maior prazer ao nosso entendimento artigo 118 os estabelecimentos comerciais poderão ocupar com mesas e cadeiras parte do passeio correspondente atestada do edifício desde o período livre para o trânsito com uma faixa de passeio na largura mínima de um metro isso faz parte do próprio TAC do Ministério Público e aqui tem aqui uma observação limitar as mesas e cadeiras na parte do passeio no horário comercial após 18 horas liberar para que os bares quiosques manchonetes coloquem as mesas cadeiras e calçadas no horário comercial no horário comercial haver essa proibição mas no horário que o comercial seria os bares no horário doutor que o comércio seria os bares que seria os quiosques que seria uma manchonete que seria esse estilo de estabelecimento funcionário no horário doutor e criar uma regra específica para que os restaurantes bares e quiosques consigam sobreviver se colocar proibições de forma geral no diurno no noturno inviabiliza alguns comércios artigo 54 é absolutamente proibido fabricar explosivos sem necessidade especial em local em determinado planta prefeitura correto mantendo a possibilidade de inflamar com os explosivos sem atender as vias legais com a construção de segurança correto depositar o conservador as vias do novo prefeito em plantamento inflamáveis ou explosivos sem licença especial em local determinado pela prefeitura então aqui a gente precisa nesse artigo dessa proibição especificar quais são as leis existentes que faz essa proibição colocar a lei federal ou a lei estadual que determina essa proibição para que a muda que vai ser aplicada para quem for inflador ela fique legitimada artigo 187 é expressamente proibido é expressamente proibido queimar fogo em artifício bombas nos capé de porteiros e os fogos perigosos nos logradores públicos ou em janelas e portas que deitarem para os mesmos logradores soltar malões em toda a extensão do município fazer fomeiras nos logradores públicos sem previsão da prefeitura utilizar sem junho de pontiva arma de fogo dentro do preto do município fazer fogos ou armadilhas com arma de fogo sem colocação de sinal visível para advertência aos passantes e a proibição que entrava nos índices 1 e 3 poderá ser suspensa mediatamente na prefeitura em dias de retorno ou seja, um público com ofensibilidade religiosa do caráter tradicional os casos previstos por primeiro serão regulamentados pela prefeitura que poderá inclusive estabelecer para cada casa as exigências que julga necessárias no interesse de segurança pública entendemos novamente então a gente nessa parte específica a gente se deteve ao item em relação a sugueiras por exemplo